Fala pessoal, beleza? Talvez você esteja enfrentando uma dificuldade aqui para salvar o videoclipe do Resident Evil Onde ele fica dizendo aqui, captura não disponível, então captura de vídeo bloqueada Isso se dá uma configuração falha no sistema da Playstation e é bem estranho a correção Você vai acessar o menu aqui, vai vir aqui em configurações Vai vir aqui até as opções de tela, som e tela Aqui em configurações de saída de vídeo Você vai vir aqui em HDR e vai desativar o HDR se ele estiver ativado Depois disso você vai fechar o jogo e abrir o jogo novamente E ele já vai estar disponível para você salvar os videoclipes normalmente Esse problema me ocorreu com Resident Evil, mas você pode utilizar em outros jogos também Agora então eu vou ficando por aqui, eu espero que essa dica rápida tenha ajudado você Se sim, por favor já deixe seu gostei no vídeo Se inscreva aqui no canal para continuar recebendo mais dicas e novidades Muito obrigado e até o próximo vídeo